Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você o que é um afiliado, o que o afiliado faz na internet, como as pessoas ganham dinheiro na internet sendo um afiliado. Aliás, vou falar não, eu vou mostrar passo a passo ali na tela do meu computador o que eu faço para poder vender todos os dias como afiliado e por que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo é direcionado principalmente para pessoas que ainda não são afiliadas e querem ser afiliadas, querem trabalhar no mercado de marketing de afiliado. Legal, vou explicar passo a passo o que é, como funciona, como é que a gente ganha dinheiro, quais são as estratégias que a gente usa, quais são as ferramentas, então fique ligado nesse vídeo que você vai gostar muito. E para aquelas pessoas também que estão iniciando aí, que estão dando seus primeiros passos, saindo, fizeram ainda as suas primeiras vendas e querem aprender algumas estratégias que a gente usa aí. Legal? E assim, a qualquer momento você pode fazer a sua inscrição aí na plataforma de comercialização de infoprodutos, que é totalmente gratuita, você não paga nada. E você pode trabalhar como afiliado e ganhar muito dinheiro. Muitas pessoas, muitas, muitas, muitas pessoas me perguntam, praticamente todos os dias, Jodão, o que você faz na internet? Eu não entendo esse seu trabalho na internet. O que você faz? Como é que você ganha dinheiro? Eu não vejo você vendendo nada. Eu não vejo você ofertando nada. Só sei que só vejo os seus resultados, você ganhando dinheiro, ganhando mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, trinta mil, cem mil. Você ganhando um monte de dinheiro, só que eu não entendo. Me explica. Então, eu estou gravando esse vídeo aí para dar uma explicação bem completa sobre o que é um afiliado, como você se torna um afiliado na internet, quais são os tipos de afiliado que existem, como você ganha dinheiro trabalhando com um afiliado. Tá bom? Então, vem comigo, vem para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar, vou te falar e mostrar passo a passo o que é um afiliado e como que a gente trabalha no marketing de afiliado. Bom, pessoal, agora eu já estou aqui com o meu computador, com a tela aberta e eu vou falar para você como que funciona essa vida de afiliado. Um afiliado, o que é um afiliado? Um afiliado é simplesmente uma pessoa que não tem nenhum produto e simplesmente trabalha vendendo produto de terceiro, de outras pessoas. Ou seja, ele se afilia aos produtos. Então, por exemplo, eu tenho um produto e aí você quer vender esse produto. E aí eu falo, falo, fulano, vai lá, começa a vender esse produto. Cada venda que você fizer, eu vou te dar, sei lá, 30% de comissão, 50% de comissão, 70% de comissão, 40%, beleza? Um afiliado é isso, é vender produto de outras pessoas. E assim, não é só produtos digitais, não. Você pode ser afiliado aí da Amazon, afiliado da Magazine Luiza, você pode vender em geladeira, TV, livro, qualquer coisa e ganhar porcentagem, ganhar comissões, pequenas comissões. Nessas empresas grandes assim, que trabalham com esses produtos físicos, o que acontece? Eles pagam muito pouco de comissão. É tipo 2% de comissão, 3% de comissão, o máximo 5% de comissão, beleza? Já os produtos digitais, que são os produtos que são entregues digitalmente, como e-book, palestra, apostila, curso, beleza? Cursos online, são produtos digitais. Esses produtos, geralmente os produtores, eles pagam no mínimo, a maioria, a grande maioria, tipo 99%, paga no mínimo 50% de comissão, beleza? Então, quer dizer que um produto custa mil reais, né? Você se afilia àquele produto, você começa a divulgar, usar as estratégias, vou te mostrar aqui o que eu faço para divulgar, para vender, quais são as ferramentas que eu uso, quais são as estratégias que eu uso, beleza? E aí, quando você vende, se o produto é mil reais, você ganha 500 reais de comissão, olha só. Então, imagine você promovendo um produto de mil reais, você fazendo somente uma vendinha por dia, né? E tem dia que a gente faz, poxa, 10, 15, 20, 30 vendas num dia. Imagine você fazendo só uma venda, um produto de mil reais, ganhando 500 reais por dia. Um produto de 500 reais, você ganhando 250 reais por dia. Por isso que o mercado do marketing de afiliado é tão promissor. As pessoas trabalham em casa, trabalham, no caso eu, estou aqui no meu escritório, obviamente, mas eu trabalhei durante muitos anos dentro do meu quarto, com computadorzinho velho lá, com a internet lenta pra caramba, e mesmo assim eu vendia. E aí, fui ganhando mais dinheiro, fui aprendendo mais, fui crescendo dentro do marco de afiliado, e hoje, graças a Deus, eu tenho aqui o meu escritório, né? Minha área exclusiva pra poder trabalhar. Eu venho pra cá todos os dias, né? Entra aqui 8 horas da manhã e só saio 5, 6, 7 da noite, né? Então, assim, não é fácil, tá? O mercado de afiliado não é isso que muitas pessoas falam na internet, não. Que você vai ganhar dinheiro dormindo, vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Isso é papo furado, isso é mentira cabeluda, né? Isso aí, geralmente, é pra poder enganar as pessoas, pra poder vender produtos, perder curso, né? Então, assim, em todo lugar, né, tem as coisas positivas e coisas negativas, né? Então, é possível você ser um afiliado, você trabalhar todos os dias aí, né? Ou, por exemplo, vamos imaginar que você trabalha, você tem o seu emprego físico aí, né? Você trabalha aí das 8 às 5. Você pode simplesmente, depois de você chegar em casa, trabalhar das 6 até as 10, 3 horinha por dia, por dia, aí como afiliado na internet. E com certeza você vai conseguir fazer vendas, né? Vai chegar uma hora que você vai estar ganhando muito mais do que você ganha no seu emprego formal aí, tá? Então, eu vou te explicar aqui, né, de uma forma bem abrangente, o que é, como é que faz, como é que funciona. Então, assim, existem as plataformas, existem os produtos, né? Então, por exemplo, aqui tem a Hotmart, aqui tem várias outras, tem Monetize, tem Eduz, enfim, tem várias, a Clickbank. E você vem aqui, você faz seu cadastro gratuito, tá? Olha só, você faz seu cadastro gratuito aqui nessa plataforma e aí você vem em produtos, né? Aqui são os produtos, são mais de 200 mil produtos aqui, só nessa plataforma aqui. Aí depois que você fizer o cadastro aqui na Hotmart, o que é que você faz? Você vai navegar aqui sobre, você vai em mercado, produtos, né? Aí você vai escolher aqui vários tipos de produto, tem mais de 200 mil produtos pra você escolher. E aí você escolhe um produto em um determinado nicho de mercado, por exemplo, aqui, vamos imaginar, vamos ver aqui, isso aqui, dieta, dieta de alguma coisa aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Esse produto aqui, ele é o quê? Ele é um e-book, ele é um curso, dietas com um grupo VIP. É um grupo VIP, né, que custa 47 reais, beleza? Acesse um grupo fechado, onde tem dicas pra pessoa fazer dieta, pessoas que querem emagrecer. E aí você vai, você clica aqui em afilice agora, você se afiliou, o que acontece? Quando você divulgar o seu link de afiliado, beleza? Quando você divulgar o seu link de afiliado, e a pessoa comprar, você recebe 25 reais, beleza? Aí você vai receber um link exclusivo seu. Existem várias técnicas, várias estratégias pra você divulgar o seu link, que eu vou te mostrar aqui ainda nesse vídeo, beleza? Vamos ver outro produto aqui. Tem outro produto aqui sobre emagrecimento também, que é um mercado muito grande. É o código emagrecer de vez. Aí você solicita a filiação, beleza? E aí quando você vende os produtos, é um produto que ensina as pessoas a emagrecer. Imagine quantos milhões de pessoas querem emagrecer. Imagine quantos milhões de pessoas estão pesquisando na internet, dicas, informações, métodos, estratégias, técnicas, para emagrecer. E quando ela compra, olha só, o produtinho mais caro, quando ela compra, você recebe 3 reais, 319 reais e 27 centavos por cada venda. Então, se você fizer uma vendinha por dia desse produto, já é 319 reais que você ganha por dia, beleza? Vamos lá. E assim você se afilia aos produtos, beleza? Você fica com vários tipos de produtos. Eu vou me afiliar um aqui só pra você ver, tá? Depois eu desfaço a filiação. Vou clicar nisso aqui, olha, afilia-se agora. Pronto, cliquei, olha, você já é um afiliado. Vê links de afiliado. Aí eu vou clicar aqui, olha, aqui está meus links de afiliado, está vendo? Então aqui eu vou receber um link para a página de venda do produto e um link para outra página de vendas também, uma página de venda interna e outra externa, beleza? Então o que acontece? Quando eu divulgo esse link aqui, olha, eu vou divulgar esse link e a pessoa, deixa eu abrir aqui, abriu aqui, aí a pessoa vai vir na página e tudo mais, etc e tal, com o meu link, né? Ela foi indicada por mim, eu estou indicando, o produto não é meu, o produto é de outras pessoas. Então quando ela comprar o produto, assim, quer emagrecer, quando ela comprar, aí eu recebo uma comissão por isso. Eu sou comissionado, recebo 25 reais como a gente viu anteriormente. E assim, existe produtos que custam, como você viu aqui, 47 reais, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, 10.000 reais. Existem produtos de vários tipos de mercado, de vários preços, e você pode estar se afiliando aí gratuitamente aí, para poder começar a trabalhar como afiliado. Só que aí existem estratégias, estratégias, algumas estratégias inteligentes para você vender como afiliado. Se você simplesmente pegar esse link, como eu fiz agora, e sair divulgando aí na internet, cara, ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Existem métodos, eu vou te mostrar agora, beleza? Infelizmente, muitos afiliados que estão iniciando, que não seguem um passo a passo, que nunca fez nenhum curso, que não tem ideia, simplesmente cai na Hotmart, pega um link, sai divulgando aí nos grupos, no Facebook, e ninguém vende, não vende. Raramente faz uma vendinha, raramente, tipo uma vendinha por mês, não compensa. Então, o mercado de afiliados, como eu falei, é muito promissor. É possível você fazer vendas todos os dias, mais de uma. Não somente uma venda por dia, mas várias. E você ganhar muito dinheiro. Inclusive, tem afiliados aí que ganham mais de 50 mil reais por mês. Olha só, cara. Tem afiliados que ganham mais de 50 mil reais por mês. Inclusive, se você for no meu blog, rentabilização, tem um artigo lá, onde eu mostro lá, alguns afiliados que ganham mais de 50 mil reais por mês. Beleza? Então, vamos lá. Uma vez que você tem o seu link de afiliado aqui na Hotmart, o que vai acontecer? Você precisa usar duas estratégias, são dois pilares. Qual é o pilar? Quais são esses pilares? Primeiro, atração e persuasão. Ou seja, atrair as pessoas, atrair as pessoas para determinada, para seu conteúdo, ou determinada página de venda, e converter, ou seja, vender. Então, ou seja, atração é o que? É tráfego. Você precisa gerar tráfego. E tráfego tem milhões de tráfego na... Tráfego. Não é tráfego, gente. É tráfego, pessoas, visitas, e conversão, que é o que? Que é persuasão. Então, a grande sacada do afiliado que vende muito, ele sabe muito bem usar, gerar tráfego e persuadir a pessoa para poder comprar o produto. Beleza? Atração e conversão. Legal? E como é que você faz isso? Por onde você faz isso? Agora eu vou te mostrar o que eu faço, como eu trabalho como afiliado. Existem várias estratégias, várias técnicas, vários métodos de divulgar o produto, mas eu vou te falar como eu faço. Eu uso apenas umas oito estratégias, umas sete ou oito estratégias que eu vou te mostrar agora. Então, a primeira coisa que eu faço é o que? Uma vez que eu tenho um link, eu vou ler a página de venda, vou entender o produto, vou saber para quem é o produto, quais são as objeções que as pessoas têm para poder comprar aquele produto, quais são os maiores benefícios daquele produto, por que aquele produto é melhor do que o produto dos concorrentes, etc e tal. Eu vou ter a minha base para entender o meu avatar, o tipo de pessoa que eu vou vender. Não vou simplesmente sair oferecendo para todo mundo na internet, não. Então, é a mesma coisa. A pessoa quer comprar, por exemplo, uma pessoa está querendo comprar um iPhone. Uma pessoa que gosta de iPhone, né? Então, ela está querendo comprar um iPhone e aí vai um monte de gente oferecer para ela um Samsung. Cara, nunca ela vai comprar um Samsung. E vice-versa, né? A pessoa está querendo comprar um Samsung, porque gosta da Samsung, etc e tal, do Android. E aí você vai oferecer um iPhone para ela, com certeza ela não vai comprar para você, beleza? Com você. Então, você tem que saber para quem você vai divulgar o produto. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai gerar tráfego na internet? Existe várias formas. Vou te mostrar como é que eu faço aqui, tá? As ferramentas que eu trabalho são praticamente, todas são gratuitas. Praticamente todas são gratuitas. A primeira coisa, eu tenho um canal no YouTube, olha só, eu tenho um canal e eu vou explicar o que eu faço. Presta atenção. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma fanpage aqui no Facebook, eu tenho um perfil profissional aqui no Instagram, né? Eu tenho uma ferramenta de e-mail, onde eu mando e-mail para as pessoas de forma automática. Eu tenho um blog, onde eu escrevo artigos relacionados ao produto, serviço que eu estou divulgando, beleza? Eu tenho plugins, ferramentas, né? Para poder criar páginas de captura, né? Oferecer recompensas digitais, oferecer algo gratuito às pessoas, atrair as pessoas para poder baixar o meu e-book em troca do e-mail delas. Olha só que interessante, como criar um negócio milionário gratuito. Praticamente gratuito, né? Como criar um negócio milionário gratuitamente. Então, quem não quer criar um negócio milionário gratuitamente? Então, a pessoa adiciona o seu e-mail abaixo para receber o e-book grátis. E nesse e-book, o que eu falo? Eu explico tudo como funciona um negócio online. A pessoa pode começar. Diga o que eu estou explicando aqui. Só que ele é muito mais completo, né? É muito mais complexo. Eu te mostro. Tem várias dicas, várias informações que não dá para colocar num vídeo, senão eu ficaria com três horas de vídeo. Beleza? E a pessoa deixa o e-mail e depois eu me relaciono com ela através do e-mail marketing. Eu uso também o Telegram, que é uma ferramenta muito boa. O WhatsApp, né? Eu uso o WhatsApp. Não sempre, né? Poucas vezes eu uso o WhatsApp. Eu uso aqui um... gerenciador de anúncios para poder fazer anúncios no Facebook. O gerenciador de anúncios do Google para fazer anúncios no Google. Beleza? Vão aqui, aqui a página. Então, eu uso essas ferramentas que é, como eu falei, YouTube, Facebook, Instagram, e-mail marketing, blog, Telegram e duas ferramentas de anúncios. Somente isso. Beleza? E aí, como é que eu faço para poder vender os produtos? Eu simplesmente saio oferecendo os produtos? Eu vou lá no Facebook e falo, olha, gente, esse produto aqui, a dieta de 17 dias, emagrece, compra aí que é bom. Eu não faço isso. Não faço. E nem pode fazer. Beleza? Isso é spam. Quando você chega no grupo e faz isso, é spam. Isso não é divulgação. Beleza? Muitos afiliados iniciantes não sabem o que é spam. Então, o que é que eu falo? O meu canal, o meu... Eu sou um tipo de afiliado, autoridade. Existe um afiliado de autoridade que ele entende muito sobre o assunto porque ele já tem muita experiência. por exemplo, eu comecei a trabalhar na internet em 2006. Poxa, a gente está em 2020. O primeiro momento que eu estou gravando esse vídeo é 2020. Então, eu comecei a trabalhar em 2006, comecei, me tornei afiliado em 2010. Olha só, então tem pelo menos 10 anos, 10 anos que eu trabalho como afiliado. Então, eu tenho uma vasta experiência. Então, eu tenho uma certa autoridade. Beleza? Então, eu sou um afiliado de autoridade onde eu falo dos produtos, falo dos serviços, eu ensino as pessoas como ser afiliado como eu estou ensinando agora, estou dando essas dicas gratuitas no meu canal. Beleza? Então, eu faço isso. Existe um tipo de afiliado que é um afiliado, ele não se mostra. É um afiliado investidor, ele só investe. É chamado de afiliado árbitro. Ele simplesmente pega o produto lá na Hotmart e começa a anunciar e começa a anunciar aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google, no Bing, em várias plataformas de anúncio. Sai anuncio para todo mundo aí e começa a vender, 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 ou seja, manda direto, tráfego para a página de venda direto. Beleza? E tem muitos que ganham muito dinheiro assim. Beleza? Mas não é o que eu estou explicando aqui, não é o caso do afiliado profissional aqui, no caso, o afiliado autoridade. Beleza? Então, o que eu faço? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho vários vídeos, vários, 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 são muitos vídeos aqui onde eu ensino aqui, por exemplo, como fazer a primeira venda, como atrair mais clientes, seis erros graves do afiliado, como ser um afiliado de sucesso, ou seja, eu compartilho com outras pessoas, esse aqui é o meu nicho de mercado, mas aí de repente você vai trabalhar em outro nicho, por exemplo, eu estou compartilhando a minha experiência como afiliado, como empreendedor durante esse tempo todo, como é que eu ganho dinheiro, etc, tudo, vou ajudando as pessoas, vou compartilhando, beleza? Vou ensinando, dando dicas, e vira e mexe, eu indico o produto, seja meu produto, eu já estou em um nível um pouquinho acima, então eu já tenho meu próprio produto, já tenho meu produto, etc, só que além de eu indicar o meu próprio produto, eu indico o produto de outros empreendedores, de outras pessoas para trabalhar como afiliado, beleza? e aí eu ganho comissões para isso, mas por exemplo, vamos imaginar que eu fosse no nicho de emagrecimento, aí esse canal seria de sobre emagrecer, eu queria compartilhar muitas dicas sobre emagrecimento, ah, Jordão, mas eu não sei, eu não sou expert em emagrecer, eu não sou, desculpa aí, o microfone está caindo, eu não sou expert em emagrecimento, não tenho muita experiência, o que você vai fazer? você vai aprender sobre esse mercado, você vai ler sobre esse mercado, você vai entender, você vai pesquisar sobre o que é que emagrece, por que as pessoas engordam, por que é tão difícil emagrecer, quais são as melhores técnicas para poder emagrecer, e você vai divulgar esse conteúdo na internet, ou seja, você vai fazer o que? Você vai fazer o marketing de atração, você vai atrair as pessoas, atrair, simplesmente atrair as pessoas para poder, elas virem no seu canal, eu faço tudo, e tudo é a mesma coisa, a mesma coisa aqui na fanpage, a mesma coisa aqui, o tipo de conteúdo que eu compartilho na fanpage, no instagram, são só dicas, informações, beleza? Aqui depois eu vou falar do email marketing, no blog também, por exemplo, esse artigo aqui, como começar um negócio com pouco dinheiro, e aí eu venho, eu explico tudo, como funciona o marketing de afiliado, como funciona um negócio digital na internet, um negócio físico, quais são as desvantagens de ter um negócio físico, e as vantagens de ter um negócio digital, beleza? E aí depois eu falo do produto, do serviço aqui, do curso, do melhor curso para quem quer se tornar um afiliado, e aí eu vou e indico aqui o melhor curso para a pessoa se tornar um afiliado, e aí tem comentário, tudinho, muitas pessoas já compraram esse curso, e aí eu tenho uns links aqui, então no meio do conteúdo do artigo, que eu nem sei onde está mais o link, já perdi, está aqui, quero me inscrever agora, eu faço uma chamada para a ação, beleza? E a pessoa vai, quando ela se inscreve, como é que começa a fazer o curso, eu ganho uma comissão, beleza? E aí, isso é através do blog, do Instagram, do YouTube, do Facebook, do Telegram, dos anúncios, como é que eu faço, Jardão, como é que você usa anúncios? Você anuncia para a página de vendas? De forma alguma, tem muitas pessoas que pegam, anuncia direto para a página de venda e conseguem vender e é legal, beleza? Muitas pessoas ganham dinheiro assim, nem se mostram. Eu uso os anúncios de forma diferente, o que é que eu faço? Eu simplesmente gero um conteúdo, um conteúdo, por exemplo, aqui, como ser um afiliado de sucesso, beleza? E aí, eu anuncio esse vídeo, eu anuncio esse vídeo, eu mostro para mais pessoas, eu falo Facebook, Instagram, YouTube, faz o seguinte, mostra para mais pessoas, ao invés de você ter mostrado aqui, por exemplo, só 160 visualizações, no gratuito, eu não quero só 160 pessoas que assistem esse vídeo, eu quero mil pessoas, e aí o Facebook, Instagram, YouTube, eu coloco o dinheiro, eu pago para essas empresas e eles mostram meus vídeos para mais pessoas, e mais pessoas têm meus vídeos, aí as pessoas assistiram tudinho, o que eu faço? Depois eu vou e faço um remarketing, que aí já é uma estratégia um pouco mais avançada, não vou entrar no mérito da questão, da questão, eu falo, olha, Facebook, YouTube, Instagram, faz essa oferta, eu faço uma oferta, aí eu vou vender um produto, mostra esse produto, somente para as pessoas que assistiram aquele vídeo lá, que já entenderam tudinho, que já sabem como é que funciona, para elas poderem comprar, aí vai lá e compra, assim que eu trabalho com anúncio, nada de errado, existe várias formas de trabalhar com anúncio, tem gente que anuncia direto lá, manda para a página, tem gente que vende muito bem, beleza, só que eu não consigo, eu não tenho muito resultado assim, não tenho muita sorte anunciando direto, então eu prefiro anunciar assim, que eu gero muitas vendas, beleza? E aí, o que acontece? Você vai gerando conteúdo, você vai gerando valor, na vida das pessoas, e aí, essas pessoas, o que acontece? Elas vêm, através do Google, primeiro, através do Google, mostrando para mais pessoas, com os anúncios, através dos anúncios, e através desses conteúdos, que eu disponibilizo gratuitamente, nas mídias sociais, elas vêm para cá, para baixar o meu e-book, o meu e-book é gratuito, é grátis, em troca do e-mail, e a partir do momento, que ela colocou o e-mail, o que acontece? Ela vai entrar em uma sequência automática, de e-mail aqui, no caso ali de Lover, ela entra em uma sequência automática, aqui ó, onde já está tudo configurado, já, então, dia por dia, todo dia, o meu sistema aqui, a LidLover, eu programei para mandar todo dia, um e-mail para aquela pessoa, eu me comunico com ela, de forma automática, e no meio, entre, entre, algum desses e-mail aqui, que é e-mail de conteúdo, é falar, olha, eu tenho uma dica assim, olha, gravei mais um vídeo, olha, acabei de escrever um artigo no meu blog, olha, a Hotmart mudou, agora está trabalhando assim, olha essa dica aqui, eu vou ajudando as pessoas, e vira e mexe, eu falo, olha só, tem uma promoção de um produto XPTO, tem uma promoção de um produto XYZ, olha, aí eu faço a oferta, nenhum desses e-mail aqui é automático, a pessoa vai, se interessa, quem está interessado, vai e compra, e isso aqui funciona automaticamente, eu posso estar dormindo, por isso que as pessoas falaram, tem que ganhar dinheiro dormindo, mas não é assim, aqui, eu posso ir dormir agora, e ganhar dinheiro automático, ganhar dinheiro sozinho aqui, porque o sistema vai mandar para mim, durante o mês inteiro, durante o ano inteiro, vai vender automático, só que antes, eu preciso trabalhar nas mídias sociais, nos anúncios, no blog, no site, no mini site, no Instagram, no Telegram, para poder atrair as pessoas para cá, isso ninguém faz, não existe automação para isso não, você precisa colocar a mão na massa, então eu fico o dia todinho aqui, das oito até as seis da noite, trabalhando, trazendo pessoas para cá, beleza, para poder vender por aqui, e pelas mídias sociais, e aí quando eu vendo, eu recebo, eu recebo a minha comissão, comissão, beleza, e assim que um afiliado trabalha, existe várias outras formas, de eu trabalhar com um afiliado, fazendo spam em grupo, fazendo spam no Instagram, tipo assim, a pessoa, você acaba de adicionar a pessoa, a pessoa vem, oh legal, obrigado por ter me adicionado, esse curso é legal, compra aí, isso é spam, ninguém compra assim, ninguém consegue vender assim, beleza, e existe essa forma profissional de trabalhar, que eu estou te mostrando agora, beleza, e aí o que acontece, é fácil, cara, depois que você aprende, tudo se torna fácil, tudo é difícil, enquanto você não aprende, mas é simples, não é fácil, mas é simples, é simples de aprender, depois que você aprende, tudo se torna fácil, então você precisa aprender o que, trabalhar com o YouTube, fazer anúncios no Facebook, fazer anúncios no Google, no YouTube, trabalhar, configurar essas ferramentas aqui, automática, mandar e-mail, usar a persuasão, usar a copyright, usar o Instagram, as técnicas de Instagram, técnica de e-mail, técnica de Facebook, você precisa disso aí, e aí o que acontece, para você aprender tudo isso aí, criar essa estrutura, e começar a vender, você precisa de um curso, beleza, e existe vários cursos na internet, que ensinam isso, vários cursos, e existe um curso, que é o melhor de todos, um curso, que está sendo vendido, desde 2013, obviamente, agora ele está atualizado, 2020, totalmente atualizado, que é o curso, Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas, esse curso, já fez, milhares, milhares de pessoas, ganhar milhares de pessoas, o curso tem 100 mil alunos, então fez muito mais de, centenas de milhares de pessoas, eu acho, é isso mesmo, centenas de milhares de pessoas, mais de 100 mil alunos, e muitos desses alunos, centenas desses alunos, estão ganhando muito dinheiro na internet, estão ganhando 10 mil por mês, 30 mil por mês, 50 mil por mês, trabalhando na internet, aprenderam nesse curso, passo a passo, é o melhor curso que tem, é o top, todo afiliado profissional, todo afiliado profissional, todo, fez esse curso, ou fez lá atrás, eu fiz ele lá em 2013, e aí depois em 2015, foi feita a atualização, eu fiz de novo, 2018, atualização, eu fiz de novo, agora 2020, atualizações, uma vez que você compra o produto, você compra esse curso, você recebe atualizações para sempre, você precisa comprar nunca mais, é como você ganhar sempre, praticamente, a cada 2, 3 anos, um novo curso, gratuito aí, que o Alec disponibiliza, então o Fórmula Negócio Online, é o curso que eu indico, beleza, é um único treinamento, existem centenas, mas só indico esse, porque esse é realmente, o que funciona, o que já, a gente já tem, tem vários cases de sucesso, eu sou um dos cases de sucesso, em 2013 lá, em 2013, eu ganhava, 2, 3 mil por mês, 1.500, de 1.500, 3 mil por mês, não passava disso, depois que eu fiz esse curso, e aprendi várias técnicas, com o Alex Vargas, no Fórmula Negócio Online, cara, hoje em dia, eu ganho 15 mil, 20 mil, 30 mil, depende do mês, eu acho que ele ganha até 40 mil reais, no mês, beleza, então vale muito a pena, o que que acontece, eu vou deixar o link, aqui, num card, por aqui, deve ter algum card aí, com o link, vou deixar o link também, na descrição, para você conhecer, beleza, esse curso, Fórmula Negócio Online, se você já conhece ele, por alguma, por acaso, está com dúvida, se funciona ou não, cara, funciona, compra, compra, porque funciona, faz a sua inscrição, assiste o curso, ele vai te ensinar, a trabalhar com tudo, não só com isso aqui, que eu te mostrei, o que eu te mostrei aqui, é o que eu faço, ele vai te mostrar, muito mais coisas, que aí, eu não consigo fazer, dá muito mais trabalho, então, eu só faço isso aqui, e fazendo isso aqui, eu já ganho bastante dinheiro, como afiliado, beleza, mas se você quiser fazer, mais coisas, ou se tiver, se a sua esposa ajudar você, ou se um filho seu ajudar, ou se o marido ajudar, ou se um amigo ajudar, de repente, faz uma sociedade, você pode fazer tudo, que o curso ensina, e com certeza, você vai ganhar, muito dinheiro, trabalhando com marketing, de afiliado, sendo um afiliado profissional, sem ter nenhum produto, simplesmente, promovendo de forma profissional, criando essa estrutura, que eu estou te mostrando aqui, legal, então, vale muito a pena, tá bom, vou deixar o link abaixo, e é isso pessoal, qualquer dúvida, se ficou dúvida ainda, tá, deixa o comentário aqui embaixo, escreve, eu não entendi isso, deixa aqui embaixo, que aí eu te explico, eu vou ter o maior prazer, em responder seu comentário, e te explicar passo a passo, detalhadamente, para poder, eliminar essa sua dúvida aí, tá bom, vou te ajudar, de todas as formas que eu posso, e assim, aqui no meu canal, tem vários vídeos, com várias dicas, que podem te ajudar, se você está, iniciando, se você quer iniciar, beleza, mas, o link do curso, Fórmula Negócio Online, está aqui, tá, está aqui, está no, 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 na descrição aqui, é só você clicar lá, está lá, curso Fórmula Negócio Online, clica, vai para a página lá, faz a descrição, beleza, é, você vai comprar, através do meu link, eu vou ganhar uma comissão, quando você comprar, beleza, se você comprar, através do meu link, eu vou ganhar uma comissão, vou estar indicando, esse curso, beleza, o que vai acontecer, eu vou te dar um presente, em, é, vou te dar uma gratificação, beleza, é, por você ter comprado, através do meu link, eu vou te dar uma, consultoria gratuita, o que que é uma consultoria gratuita, simplesmente, eu vou te ajudar, a montar, como você é iniciante, eu vou te ajudar a montar, você vai assistir no curso, beleza, e apesar que o Alex, tem um, dá um suporte maravilhoso, tem uma equipe lá, que tem um grupo lá, no Facebook, no Telegram, onde ele tira todas as dúvidas das pessoas, mas mesmo assim, vai ser uma, uma ajuda extra, que eu vou te dar, qualquer dúvida que você tiver, basta você vir, manda aqui no, no celular aqui, no WhatsApp, no Telegram, Jordão, me ajuda aqui, ou no Facebook, tô com essa dúvida aqui, eu terei prazer, em te ajudar, beleza, e assim, só para terminar, falando de equipamentos, o que que você precisa, você precisa de um computador, tá, um computador, e um acesso, acesso à internet, uma conexão de internet, internet e um computador, ou simplesmente, um celular, e com acesso à internet, você já consegue trabalhar, com uma afiliada aí, e consegue ganhar, bastante dinheiro, óbvio, você não vai começar ganhando muito, né, você vai começar ganhando um pouquinho aí, 100, 200, 300, 500 reais, e vai aumentando, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, vai aumentando conforme você trabalha, mas tem que trabalhar, tá bom, então é isso, se você gostou do vídeo, dá aquele like maravilhoso aí, para poder ajudar, compartilha esse vídeo, em tudo quanto é lugar que você puder, para poder ajudar outras pessoas, com certeza, elas precisam ouvir essas dicas aí, foram várias dicas bacanas, beleza, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que várias vezes por semana, não todo dia, mas tipo, 3, 4 vezes por semana, eu estou, mandando novos vídeos aqui, para você ser notificado, ser avisado, quando eu mandar vídeo, tá bom, e aí eu vou te ajudando assim, da melhor forma possível, um abraço, obrigado por você ter assistido esse vídeo, e fica com Deus.